Olá, meus amores! Tudo bem, crianças? Com vocês? Vamos aí para a nossa aula de história. Meus amores, a tia hoje vai começar a nossa aula fazendo a correção no livro de história. A tia deixou um dever de casa aí na página 19. Vamos corrigir juntinhos? A tia vai fazer a correção através do livro, tá? Vamos lá. Abram aí na página 19. A tia vai lendo as respostas, tá? Você vai conferindo aí através do seu livro, por favor. Vamos lá. Aqui, começando aqui com a questão número 3. Ligue algumas tarefas realizadas por um dos grupos tupis-guaranis. Você tem aí tarefas de homens e tarefas de mulheres. Tarefas de homens. Pescar, tá? Você deve ter ligado aí para pescar e para derrubar a mata para o plantio. Essas são as tarefas dos homens. Tarefa de mulheres. Fazer redes, tá? E também fazer potes e tigelas de barros. Fica essa divisão de trabalho aí, tá, meus amores? Que os indígenas aí, o trabalho, ele é dividido por sexos. Homens têm os seus trabalhos e mulheres também têm os seus trabalhos. Totalmente diferente. Ok? Então, vamos continuar a correção. Pesquise e responda. Sobre a foto de ocas, escreva quais foram os materiais utilizados para a construção delas. Você tem a imagem de uma oca aí. Aqui tem uma sugestão de resposta, tá? Mas se você colocou outro material aí diferente, pode deixar, né? Desde que faça parte aqui da construção das ocas. Aqui no livro trouxe. A oca é feita de palmeiras, folha, madeira e sapé. Tá? E sapé. Ok? Então, essa aqui é a resposta do livro. Confira com a sua se está parecida. Número 5. Responda as alternativas abaixo. Os brasileiros, aqui na letra A. Os brasileiros conhecem os indígenas? E aí, meus amores, vocês acreditam que a maioria dos brasileiros conhece os indígenas? Não, né, crianças? Olha só. Grande parte não, tá? Não conhecemos aí os indígenas. Letra B. Que comentário você faria sobre o fato de o Brasil ter sido descoberto se já existiam indígenas aqui quando os portugueses chegaram, hein? Olha, resposta pessoal, né? Mas lembrando, quando vocês começaram a estudar lá sobre o descobrimento do Brasil, né? Eles falam que foram os portugueses que descobriram o nosso país. Mas, como você mesmo viu aqui, ó, aqui já moravam quem? Os indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui no nosso território, os indígenas já moravam aqui, tá? Então, você pode ter respondido aí com suas palavras, porque é uma resposta pessoal. Continuando agora na questão 6. Escreva a resposta a cada uma das questões. Letra A. Quem descreveu os indígenas ao rei de Portugal, hein, meus amores? Quem foi? Pero Vaz de Caminha, que foi o escrivão, né, da esquadra. Foi ele que escrevia, relatava tudo o que aconteceu durante o percurso da viagem e também durante, né, o tempo que eles ficaram aqui. Então, ele escrevia tudo o que acontecia ao rei de Portugal. Pero Vaz de Caminha foi o escrivão da esquadra aí, tá? Porque o escrivão que veio durante a viagem no navio, lá junto com Pedro Alves Cabral, tá? E junto com os outros portugueses na época do descobrimento do Brasil. Letra B. Como foi feita essa descrição dos indígenas para o rei? Lembra que quando a tia estava explicando a aula, eu mostrei para vocês um pedacinho, né, de uma carta que tinha lá no livro, tá? Era tudo aquilo que vocês tinham que escrever aqui, tá, crianças? Olha, a pele deles é parda, meio avermelhada, eles têm bons rostos e nariz e são bem feitos. Andam nus sem nada que cubra o seu corpo e não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas. E são tão inocentes nisso como mostrar o rosto, tá bom? Para os indígenas, crianças naquela época, para eles andar nu era comum, porque todos eles, né, viviam dessa forma, tá? Já era tipo da origem deles, era costume deles viverem nus. Então, o que eles estranharam foi quando eles viram os portugueses todos vestidos, tá bom? Então, responderam aí toda essa parte? Então, vamos agora lá na página 21, tá? A página 22 nós fizemos na sala. Desculpa, a página 20, né? Essa página 20 que nós fizemos na sala. Aí a tia deixou como dever de casa a página 19 e 21. Vamos lá agora na questão 10, aí na página 21. Analise as imagens dos indígenas brasileiros pintadas por Albert, tá? Depois escreva o que você percebeu. Vocês analisaram as imagens, a diferença, né, de um quadro para outro? Escreveram aí? É a resposta pessoal, tá? Não tem como a tia corrigir a de vocês, porque vocês estão em casa, tá? Então, vamos lá. Número 11, também é pessoal. Os povos indígenas têm o direito de viver na terra de seus antepassados. Isso está na Constituição Brasileira de 1988. Procure saber o que levou o Brasil a tomar, né, a tomar essa decisão. Vocês procuraram, pesquisaram? Então, parabéns aí para quem fez essa pesquisa, tá? Continuando. Questão número 12. Lendo e formando cidadania. Você tem um textinho aí, tá? A tia vai ler para vocês. Vamos lá. Dê curumim para filho de Caraíba. Desde antes de eu nascer, de meu pai nascer, de nascer o pai do meu pai e o pai do pai do pai, de meu pai. O Caraíba vem roubando a terra e a vida e a dignidade dos índios. Tomara que o filho dele aceite minha amizade. Eu, filho do filho do filho do filho do filho dele, tenho uma história melhor para contar. De paz mensageiros, né? Da paz mensageiros. Mais que brancos ou índios, somos é brasileiros. Bonitinho esse texto, né, meus amores? Viram aí a imagem, né, da nossa bandeira nacional. E aí, pesquisaram no dicionário o significado dessas palavras? Procura no dicionário o significado de curumim, ó, menino índio. Caraíba, homem branco europeu. Ok? Tá? Fizeram aí? E a B, qual é o desejo do curumim em crianças? A paz, tá? O desejo dele é a paz. Então, essa foi a correção do nosso dever de casa, viu, meus amores? Tá? Então, começamos aí a nossa aula de história com a correção do dever de casa. Vamos continuar, tá? Hoje vamos trabalhar mais um pouquinho aí sobre os índios, sobre a vida, né, dos indígenas. Agora vamos lá na página, juntinho com a tia, ó, tá? Na página 22. Agora sim vamos trabalhar a página 22. Meus amores, olha só, hoje vamos trabalhar sobre a cultura indígena, tá? A cada dia aí, nós estamos trabalhando um pouquinho aí sobre os índios, tá? Não é interessante saber um pouquinho aí sobre a vida, né, dos índios que foram os primeiros habitantes do nosso país? Então, vamos lá. A tia vai fazer a leitura do texto. Por favor, acompanha aí através do seu livro, tá? Meus amores, não se esqueçam, tá? Prestem bastante atenção na aula aí, ó. Vamos lá. Cultura indígena. Os indígenas brasileiros viviam em tribos que se dividiam em aldeias ou tabas, tá? Quer dizer que os indígenas aí brasileiros, eles viviam em tribos juntos, tá? Que se dividiam em aldeias ou tabas. Ok, meus amores, tava criança, se você não sabe, são conjuntos de ocas, tá? Nas aldeias, existem dois líderes, ó, duas pessoas aí comandando, tá? A aldeia. O chefe da aldeia e o pajé, entenderam aí? Então, lá na aldeia dos indígenas, tem duas pessoas responsáveis lá, que comandam a aldeia. É o chefe da aldeia e o pajé. Agora, vamos saber um pouquinho aí a diferença de um para o outro. O chefe da aldeia, em geral, é um homem justo e bom, sempre escolhido entre os mais velhos da tribo. Entenderam aí? Que o chefe da aldeia tem que ser uma pessoa justa, né? E boa, e ele sempre vai ser escolhido entre os mais velhos, tá? Da tribo. Já o pajé ou xamã, meus amores, xamã, crianças, é tipo um líder espiritual, tá? Xamã significa líder espiritual, aqui já tem, ó. Quer dizer, o pajé ou xamã, né? É um líder espiritual da tribo. Isso porque no Brasil, a religião nas tribos indígenas, está ligada ao xamamismo, tá? Meus amores, xamamismo, crianças, é uma crença espiritual, tá? Religiosa, que também pode buscar a força interior com ensinamentos na natureza. Como eles vivem, né, na floresta, eles acreditam muito aí na força interior e nos ensinamentos que a natureza pode dar, tá? Então, vamos lá. Os xamãs ou pajés são indivíduos escolhidos pela comunidade para a função sacerdotal, que apresentam poderes mágicos de cura e adivinhação, em virtude de comportamentos incomuns ou propensão a transes místicos, por meio dos quais é possível invocar, controlar ou incorporar espíritos que favorecem tais poderes. É por isso que o pajé ou xamã é o responsável pela vida espiritual de todos na tribo e também pela cura de diversas doenças, tá? Então, resumindo, crianças, o pajé ou xamã é tipo um líder religioso e é ele que está responsável também pela cura, né, tipo um curandeiro da doença. Se alguém fica doente na tribo, é ele que é responsável, né, de procurar por que o índio está doente, descobrir, né, qual é a doença do índio, preparar os remédios que eles utilizam naquela época, é, os indígenas utilizam muitas ervas que eles retiram da natureza. Então, é o pajé ou xamã que é responsável por isso, pela vida espiritual e pela cura das doenças que ocorrem nas tribos, tá bom? Continuando, você tem aqui a imagem, né, crianças, olha só, tipo curandeiro, né, a imagem dele. Continuando o texto. É comum nas tribos brasileiras os indígenas acreditarem que a natureza é algo vivo, pois ela tem um espírito, um sopro vital e um poder de crescimento incomparáveis, já que, se não a desmatarem, ela vive muito mais que as pessoas. Então, pra eles, crianças, a natureza, ó, é algo muito importante, tá, é algo vivo, tá, porque é da natureza que eles retiram tudo que precisam, não é mesmo, meus amores? Por isso que eles dão tanto valor, né, à natureza. E outra coisa, como a gente viu aqui, ó, eles acreditam que se não desmatar a natureza, ela vai viver muito mais que pessoas. É claro, né, se as florestas não forem desmatadas, não forem queimadas, elas vão permanecer lá por muito mais tempo que a vida humana, que a vida das pessoas. Continuando aí o nosso texto. Acompanhe através do seu livro, tá, meus amores? Por favor, vamos lá. A religiosidade nas tribos está, muitas vezes, ligada à musicalidade, pois a música indígena faz parte do universo religioso e mágico. A música indígena, na verdade, está presente em todas as ações coletivas, cultos, ritos, cura, magia, festas e etc. Quer dizer, né, pra eles a música, é, sempre eles estão, né, muito, assim, sempre tem muitas festas indígenas, eles fazem muitas danças indígenas, então, pra eles, a música está ligada em tudo na vida deles. Inclusive, todas as pessoas da tribo, tá, crianças, adultos, idosos, mulheres e homens, são responsáveis por algo da música. Todos participam. Cada povo tem sua música, sua dança e seus rituais, que são uma das principais características dos povos indígenas. O maracá, ou chocalho, é um dos instrumentos musicais mais comuns. Viram aí? A dança e a música são utilizadas tanto em cerimônias religiosas quanto para o lazer. Cada povo possui sua dança, tá, e seus instrumentos particulares. Olha só a imagem aqui, tá, no seu livro dá pra ver bem melhor a imagem aí. Eles estão, tipo, num ritual, né, dançando, participando de alguma atividade da tribo. Ok? Continuando aí, meus amores. Como a música é uma extensão, tá, da fala, para os indígenas, por meio da fala, da contação de histórias, que muitos ensinamentos estão transmitidos de geração para geração. Muitas dessas histórias têm o objetivo de ensinar e manter o que foi vivido e criado pelo povo. Nas aldeias, crianças, olha só, há ações que devem ser feitas por membros específicos. Por exemplo, caçar, pescar, construir ocas, derrubar as árvores e cuidar do fogo são tarefas dos homens. Plantar, coletar, preparar os alimentos e cuidar dos filhos, confeccionar cestos e artefatos de cerâmicas são tarefas das mulheres. As crianças também possuem atividades específicas, que é a de brincar, pois os índios acreditam que é brincando que a criança se prepara para a vida adulta, tá? E é nessa brincadeira que as crianças imitam os adultos. Ok, meus amores? Então, né, que através das brincadeiras, as crianças ficam aí imitando o que os adultos fazem. Olha que legal, tá bom, meus amores? Continuando. Todos participam da colheita das plantações. Enfim, é possível perceber que toda cultura indígena está baseada na coletividade, meus amores. O que que quer dizer? O trabalho dos indígenas é coletivo, tá? E tudo aquilo que eles produzem, que eles plantam, que eles colhem, é dividido entre toda tribo, tá bom? Tudo é dividido, por isso que o trabalho é coletividade, ó. A atividade indígena aí é baseada na coletividade. É para todos, ok? Vamos continuar agora. Crianças, agora nós vamos continuar, meus amores. Agora o texto, tá? A tia vai trabalhar ainda novamente o texto aí, ó. Na página agora 24, ok? Vamos lá juntinho com a tia, na página 24. Vamos trabalhar novamente aí sobre os índios, sobre os índios, tá? Agora vamos falar sobre a habitação indígena. Como que é a moradia dos índios? A maioria de vocês já conhece, né, meus amores? Tá? Então vamos trabalhar agora esse texto aí. Habitação indígena. Acompanhe a leitura aí através da página 24 no seu livro. Nas aldeias, os espaços são muito amplos, porque se trata sempre de espaços coletivos, tá? O que quer dizer? Que tem que ser grande, né? O espaço tem que ser muito grande, porque eles moram, né, todos juntos. Então, como fala aqui, ó, sempre espaços coletivos, ok? Nelas, principais habitações dos indígenas brasileiros são as ocas. Essas ocas, em geral, também são bem espaçosas e com grandes dimensões. Isso porque, normalmente, elas não abrigam apenas uma família, mas várias. Olha só, aqui você tem imagem de ocas, tá vendo? Além da aldeia ser grande, porque tem que caber várias ocas, tá bom? Porque é o espaço coletivo, todos moram no mesmo espaço. As ocas também tem que ser bem espaçosas, porque às vezes moram mais de uma família dentro de cada oca, ok? As ocas nas aldeias indígenas brasileiras também têm formas diferentes. Existem tribos com ocas com forma circular, elíptica, semi-elíptica, retangular ou poligonal. Tá? Então, existem vários tipos de ocas, viu? A forma da oca vai depender das tradições de cada tribo, viu aí? Dependendo da tradição de cada tribo, aí é a formação das ocas, é a forma em que a oca é construída. Assim, as ocas das aldeias são organizadas no espaço de acordo com a vida social e os costumes de cada povo indígena. Os materiais empregados pelos índios para construir as ocas são os que estão disponíveis, tá? Sempre madeiras, cipós e folhas, tudo aquilo que eles conseguem retirar da floresta. Mas a forma de combiná-los de cada tribo é surpreendente. Por utilizar materiais que se deterioram facilmente, as ocas das aldeias indígenas não duram muito tempo, tá? Durante a vida de um índio, ele terá que ajudar a sua tribo a construir inúmeras delas, pois sua vida dura mais tempo que a moradia construída. O que que quer dizer, meus amores? As ocas são construídas com materiais frágeis, como madeira, folha, né? Sapé, como vimos lá. Então, elas se estragam mais facilmente. Então, por isso que os índios, durante a sua vida, vão ter que construir várias moradias, tá bom? As aldeias ainda são espaços que buscam a comunhão entre as pessoas e entre as pessoas e a natureza. A natureza é muito importante para a vida dos indígenas, pois eles têm a consciência de que toda sobrevivência depende dela. Ou seja, a natureza para os índios é uma verdadeira aliada. A natureza faz parte do espaço do índio e ela é a parte, não, do índio e ela é a parte, né, da própria aldeia. Meus amores, resumindo, né, para os índios, a aldeia é tudo na vida. Sem eles, sem a natureza, eles não conseguem viver, porque tudo que eles precisam, eles retiram da natureza. Sua moradia, eles constroem com materiais da natureza. Sua alimentação, eles retiram da natureza. Suas roupas, eles retiram, né, eles fabricam através da natureza, tá? Então, para a vida indígena, eles dependem da natureza. Por isso que eles falam aqui, ó. A natureza faz parte do espaço do índio. Ela é a parte da própria aldeia, tá, crianças? Ok? Então, a tia fez a leitura aqui de toda essa parte, nesse primeiro vídeo. Falamos sobre a cultura indígena e agora, nessa parte aqui, nós trabalhamos sobre a habitação indígena. Tá bom, crianças? Nesse primeiro vídeo, a tia fez aí a correção do dever de casa e fiz a leitura dos textos, tá? No segundo vídeo, nós vamos fazer a atividade, tá bom? Então, beijo. Até daqui a pouco, hein?